Bem vindo ao canal César de Oliveira, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Olá vocês que assistem ao meu canal, sejam bem vindo ao canal César de Oliveira, já escreva-se, deixe aquele gostei e compartilhe o vídeo aí com os amigos. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como se faz reciclagem de plástico, resto de sobras da injeção ou talos que sobram do sistema de injeção. Vocês vão acompanhar no vídeo de hoje como é feita essa reciclagem. Esse é o moinho que eu estou mostrando para vocês, como vocês acompanharam no outro vídeo que eu troquei, lubrifiquei os rolamentos, retirei os rolamentos e lubrifiquei. Aí vocês estão vendo, estou ligando para vocês verem como ele funciona. Então no vídeo de hoje vocês vão estar vendo aí detalhadamente como funciona esse moinho. Ele gira assim e bate essa faca na outra aí. É o que determina o tamanho dos pedaços da peça. Que vai ficar esse granulado no caso. O material moído, o que vai determinar o tamanho que vai ficar, seria a aproximação dessa faca com a outra, como vocês estão vendo aí. E o ralo como vou mostrar para vocês aqui embaixo agora. Os furos do ralo é o que determina o tamanho que vai ficar esse material moído. Vocês vão acompanhar o moendo esse material e vão ver como fica. Aí está os talos que eu vou usar para moer. Outras peças para reciclar também. Vou moer todo esse material. E vocês vão acompanhar como é feito esta reciclagem. E no próximo vídeo eu vou postar também o vídeo mostrando tirando uma nova peça. No sistema de injeção eletrônica. Aí vocês já estão acompanhando o moinho está ligado. Vou moer agora o material para vocês verem. Vou começar a jogar os talos lá dentro. E ele vai triturando. Veja aí que eu joguei um talo aqui dentro e ele está triturando. Vou jogar mais para vocês verem. Aí estou colocando mais materiais como vocês podem ver. Vou enchendo bastante lá dentro até a boca do moinho suportar lá. E ele vai moendo, triturando bastante. Tritura bem rápido esse material. Esse material está natural ainda. A cor dele. Então, quando você recicla tem que ser um material novo. De uma boa qualidade para você triturar. Não pode ser um material reutilizado várias vezes. Veja aí a quantidade que eu já moei. Mais para frente vocês vão ver. Eu vou repassar esse material de novo. Esse granulado para que ele fique um pouco menor. Para que o canhão da injetora, o fuso, consiga puxar melhor o material. Que não fique muito grande. Aí sobra algumas peças que saem com defeito. Então, a gente moe de volta de novo. Juntamente com esses talos. Para que reutilize de novo. Reciclar e fazer uma nova peça. Veja aí como vocês podem ver. Vou abrir lá. E joga lá dentro. Vocês viram aí. Aí moe tudo junto. E recicla de novo. Você faz uma nova peça. Você não perde o material. Você reaproveita 100% do material. Quando você tira esse estalo. O material está limpo. É um material já limpo. Não tem sujeira. Veja aí o moinho do ano. Vai quebrando todo o material. Que esse é um material seco. É ABS. Chamado de plástico ABS. Mas você pode moer outros plásticos também. Como PP. Coletileno. Ou PVC. Borracha de PVC. Você também moe nesse moinho. Esse é um moinho antigo. Porém muito bom. Para moer esse tipo de material. Esse é um moinho bem antigo. Você encontra aí vários moinhos mais modernos. Mas ele é bem antigo. Mas é robusto. Tem um bom motor. Veja aí como que fica o granulado quebrado. Aí eu vou repassar mais uma vez. Se você quiser mais fino. Você repassa duas vezes. Ou três. E o material vai ficar bem mais fino. Veja aí agora o material já moído. Estou repassando outra vez. Vou jogar ele de volta. Como vocês podem conferir aí. Vou repassar ele para que fique menor. Você pode jogar ele bastante. Encher bastante. Que o moinho não trava. Ele vai conseguir moer tranquilamente. E não trava o moinho. Veja aí como está ficando o material. Todo moído já. Agora é só. Reutilizar o material novamente. Colocar na injetora e injetar. Inscreva-se no canal. Deixe aquele gostei. E compartilhe o vídeo aí. Até o próximo vídeo aí. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL